Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses fones o modelo Halo X1 e o fone Realme Buds Air 3 Neo Eu já gravei o review completo desses dois modelos se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles E se você quiser comprar o fone Realme Buds Air 3 Neo vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre essas duas opções o fone que está com preço promocional custando aproximadamente R$148 e o frete é grátis Já se você quiser comprar o fone Halo X1 vou deixar o link desta página na descrição do vídeo o fone que está custando aproximadamente R$190 também tem o cupom de desconto de R$32 na minha opinião um bom custo benefício pela qualidade deste fone e o frete também é grátis e vamos ver a diferença desses fones eu achei que os dois vieram bem protegidos, bem embalado e sobre o peso de cada um deles o modelo Halo X1, o fone junto com a case pesa aproximadamente 48,7 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,7 gramas já o modelo Realme Buds Air 3 Neo o fone junto com a case pesa aproximadamente 38,5 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,1 gramas olha os detalhes da case dos dois modelos os dois que tem conector USB-C o modelo Halo X1 também conta com carregamento sem fio na case eu achei o material da case deste fone um pouco melhor em comparação com o modelo Realme olha os detalhes de cada um deles este fone eu também achei que fica mais protegido dentro da case em comparação com este modelo eu achei o design dos dois fones bastante bonito e olha a diferença de cada um deles os dois que tem touch, conta com borrachinha, tem microfone o modelo Halo X1 também conta com cancelamento de ruído ativo dois fones de grande qualidade, acabamento muito bom e esta é a diferença de cada um deles eu achei os dois com design bastante bonito este é o fone Halo X1, fone do lado direito e este o fone Realme Buds Air 3, fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido achei que os dois ficou bastante fixo posso mexer que os fones não caem olha os detalhes de cada um dos fones os dois que abafam o som, mais o modelo Halo X1 eu achei que abafou um pouco mais o som e também tem cancelamento de ruído ativo e são essas algumas diferenças desses fones e sobre a bateria de cada um deles eu achei que o fone Realme Buds Air 3 Neo conta com uma bateria um pouco melhor em comparação com o modelo Halo X1 com este fone você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume já o modelo Realme Buds Air 3 Neo você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua também depende do volume eu achei boa a duração da bateria dos dois fones mas este modelo é um pouco melhor sobre o Bluetooth desses fones os dois tem uma qualidade de Bluetooth muito boa os dois que tem Bluetooth 5.2 conectou rápido no smartphone o som não ficou falhando não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende bastante do ambiente se tem bastante porta ou parede na frente eu fiz o teste em ambiente aberto e os dois fones funcionaram até mais longe do que 10 metros o modelo Realme Buds Air 3 eu achei que funcionou um pouco mais longe ainda achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone na verdade os dois fones conta com uma qualidade de Bluetooth muito boa e sobre a qualidade de som desses fones eu achei muito top os dois modelos na minha opinião os dois são entre os melhores fones em qualidade de som que eu já testei com um volume bastante alto bons agudos, bons graves um som muito bom desses dois modelos o fone Halo X1 abafa um pouco mais o som e também tem cancelamento de ruído ativo já o modelo Realme Buds Air 3 Neo ele tem um aplicativo que você consegue editar os efeitos de som tem um som bastante alto não consegui escutar no volume máximo e além disso também conta com um modo de mais graves que eu achei muito top fica até difícil escolher entre esses dois fones qual é o melhor eu achei que o modelo Realme Buds Air 3 é um pouco mais alto e conta com um pouco mais de grave mas o modelo Halo X1 também tem bons agudos bons graves e ele abafa um pouco mais o som esta é minha opinião sobre cada um dos fones gostei bastante da qualidade de som desses dois modelos e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones abriu o PUBG e agora o teste de delay em games com o modo game desativado agora o teste com o modo game ativado agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado vindo ao canal Mozuka neste vídeo vou mostrar os 5 melhores fones Bluetooth da marca Halo que eu já testei aqui no canal todos esses fones eu já gravei agora o teste com o modo game ativado modelos eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo já chega nesse vídeo deixando o seu like inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp E aí Se inscreva no canal Agora o teste de delay em games Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado Agora com o modo game ativado Agora o teste de delay em um vídeo no Youtube com o modo game desativado Está na dúvida em qual fone Bluetooth comprar neste vídeo Vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício Na minha opinião Agora com o modo game ativado Eu já gravei o review completo Se você quiser saber mais detalhes Vou deixar algumas sugestões nos cards E na sua opinião qual desses fones é o melhor custo-benefício Eu achei os dois fones de grande qualidade Os dois que contam com uma qualidade de som muito boa O modelo Realme Buds Air 3 Neo Eu achei que o volume é um pouco mais alto E também os graves deste fone eu achei um pouco melhor Em comparação com o modelo Realme X1 Mas eu achei o modelo Realme X1 um pouco mais completo Tem cancelamento de ruído ativo Também conta com carregamento sem fio na case Este modelo tem um aplicativo Realme Link Que você consegue editar os efeitos de som E as funções no touch O modelo Realme X1 você consegue conectar Em alguns smartphones da Xiaomi No aplicativo Se você quiser saber mais detalhes Veja no review completo E na minha opinião Se fosse para escolher apenas um dos dois Bastante difícil Pois os dois fones eu achei de grande qualidade Mas se fosse para escolher apenas um dos dois Eu escolheria o modelo Realme X1 Pois também ele está com preço promocional No momento que eu estou gravando este vídeo Comenta aí qual você achou melhor Qual dos dois fones você escolheria Entre estes dois modelos E se você quiser comprar qualquer um dos dois Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Na minha opinião Dois fones com bom custo-benefício E é este o comparativo Entre o modelo Realme X1 E o modelo Realme Buds Air 3 Neo